Padre Otávio Juliano estuda sobre como as vacinas contra a Covid-19 agem no organismo. Padre Otávio Juliano de Almeida é assessor da Comissão Especial sobre Bioética da CNBB, doutor em bioética e professor da PUC-Minas. Quase todas as outras vacinas que se fizeram antes dessa vacina da Covid foi através do vírus atenuado por processos de laboratório e farmacêuticos. O vírus vai sendo atenuado até ele ficar bem fraquinho. Então se faz um preparo químico dentro de uma solução aquosa com algumas proteínas e aí esse vírus entra no nosso corpo só que fraquinho. E aí o nosso sistema de defesa, as nossas células brancas e leucócitos identificam aquele vírus e vão combatê-lo. Como ele está muito fraco e aí o organismo se prepara para uma batalha. Caso nós tenhamos contato real com a doença, o nosso sistema de defesa já tem estrutura suficiente para combater o vírus que nós tivemos contato. Padre Otávio Juliano explica que a vacina produzida do Butantan, com tecnologia chinesa, usa o vírus atenuado. E a da Pfizer, aplicada na Europa, usa uma outra tecnologia. E as duas são seguras, enfatiza. Hoje em dia surgiu uma nova tecnologia, que se chama RNA mensageiro. Ou seja, um pedacinho da mais minúscula parte do vírus, chamado RNA, que é o companheiro do DNA. Ele é uma espécie de chave. Então, esse RNA mensageiro, ele faz com que o nosso organismo também identifique qual é o vírus e produza defesas para ele. Especificamente, a vacina do Butantan é uma vacina de vírus atenuado e a vacina da Pfizer, em convênio com a Universidade de Oxford, é uma vacina de RNA mensageiro. Padre Otávio esclarece que os efeitos colaterais da vacina podem ocorrer, mas não acontecem de forma grave. Ao contrário de quando a pessoa se infecta com a doença sem ser vacinada. Com relação a vacina da Covid, os testes foram muito amplos, em muitos países, com uma população muito grande. E os efeitos colaterais que foram relatados foram muito pequenos. E, por isso, a vacina conseguiu autorização dos órgãos competentes para se tornar uma imunização segura. Há alterações genéticas ao tomar vacina na pessoa ou não acontece? Não, não acontece alteração genética, não. Isso ficou lá nos filmes de ficção científica, nos grandes relatos do cinema ou da literatura. Não existe tecnologia, nem de longe, que possa fazer com que uma vacina possa alterar o nosso DNA. Paulo Júnior para o JCTV.